E aí minha gente, estou aqui hoje para prestar uma homenagem a nossa querida Betinha, Rainha Elizabeth. Sempre chamei ela de Betinha aqui em todos os posts, ela foi a protagonista de tantos vídeos. E eu queria trazer informações sobre esse estilo dela tão único, tão singular, para vocês entenderem a relevância de você construir um estilo pessoal para você, para deixar sua marca registrada, para você saber se expressar no mundo. Então vamos aqui a oito segredos sobre o estilo pessoal da nossa Rainha Elizabeth, para vocês admirarem ainda mais ela. Bora? Primeiro de todos, a nossa querida Rainha não usava só cor porque ela amava, né? Eu amo falar sobre isso porque eu acho que não existiu personalidade que se aventurou tanto em tantas cores, tanto mais opacas e claras, quanto as mais vibrantes, mas uma coisa que ela gostava era a cor. Mas ela não só usava cor por uma questão aí de ter uma relação boa com as cores, mas também para chamar atenção na multidão. Inclusive a Nora dela, numa entrevista, contou que é muito importante para a Rainha ela se destacar, inclusive para as pessoas poderem falar nossa, eu vi a Rainha, né? Ela, ali no meio da multidão, ela conseguiu ter uma memória para contar para as pessoas e a cor realmente vai chamar mais atenção, ainda mais as cores vibrantes que ela escolhia. Então é muito interessante a gente entender que essa escolha, né? Esse gosto por cores também tinha a ver com a sua generosidade, né? Dela realmente querer estar participando aí das memórias das pessoas e fazer com que as pessoas realmente conseguissem chegar ao objetivo que era encontrar ela, ver ela e admirar ela, né? Talvez ela seja leonina, não sei. Bom, segundo, gente, todos os guarda-chuvas da Rainha, tá? Que também era um acessório aí de estilo pessoal dela. Até porque Londres, né? Pelo amor de Deus, só chove e ela usava muito. Todos eles eram transparentes para também todo mundo conseguir ver melhor ela, né? O rostinho dela, até inclusive o chapéu dela nunca escondia o rosto, ela sempre fazia questão de, com os estilistas, né? Brifar e pedir os chapéus, né? Que não deixava aí, escondia aí o rosto dela para ela ser também vista por todos. E além do guarda-chuva transparente, gente, simplesmente o cabo do guarda-chuva também combinava com a roupa. Então ela também alinhava os lookinhos. Essa Rainha realmente era muito especial. Além disso, né? A gente vai para o terceiro segredo aí da nossa querida Rainha. Uma grande assinatura de estilo dela, além de todas essas que eu estou falando, era o lençinho de seda. E é muito interessante, porque a gente falando um pouquinho aí de bastidores, o lenço de seda ela levava para todos os lugares. Inclusive ela fazia questão que combinasse com os looks que ela estava no dia. E aí a companheira dela ali, enfim, que estava acompanhando ela nos eventos que ela ia, levava para ela e quando às vezes o chapéu que ela estava usando, se ela se danificava por conta do mau tempo, alguma coisa do tipo, ela já ia, sacava o lencinho e colocava o lencinho dela. Mas de novo, sem esconder o rosto para todo mundo ver bem ela. E ficava uma coisa, né? Inclusive alguns desfiles aí recentemente, inclusive estão usando aí as bandanas dessa maneira, os lenços no rosto, muito inspirados na Rainha. Que é a pessoa que deixa aí sua marca registrada? Quer dizer, ela realmente foi um fenômeno ainda quando a gente fala de estilo pessoal. Além disso, a gente vai falar, né? O quarto agora, né? E o quarto é que ela sempre usava saltinhos. Qualquer lugar que ela saía, ela usava um saltinho, se não fosse, sei lá, a galocha ou até mesmo as botas de cavalo que ela montava, tinha um saltinho, os sapatos dela, de 5 centímetros. Sempre tinha que ter 5 centímetros. E eles eram também um pouquinho mais afunilados, né? Eles não eram brutos ou pesados. Eles tinham ali uma modelagem, né? Um pouquinho mais afunilada na ponta. Porque Betinha tem o tornozelo grosso, eu também tenho. E ela usava esse recurso, com certeza, o saltinho. E também esse prolongamento aí do sapato para dar uma afinada aí, né? Com certeza. E o quinto é que a nossa querida Rainha estava sempre pensando nas estações do ano para definir aí os looks da temporada. Então, por exemplo, se era um momento aí de primavera, ela usava tons intensos, vibrantes, combinando ali com Londres, um pouquinho mais colorido, né? Se era verão, ela usava opacos e claros. Ou seja, nossa querida Rainha não respeitava muito a cartela dela, mas quando ela respeitava, ela arrasava, né? Eu tenho aí um palpite que ela era um inverno, né? Se bobear, é um inverno puro, um inverno frio mesmo. E ela arrasava quando estava usando os looks azul, né? O azul amava ela, assim como os roxos, os rosas. Mas ela também usava muitos laranjas, os verdes aí bem quentes, porque ela estava aí ligada sempre nas estações do ano. Ela queria estar alinhada com o ambiente. Plena, né, gente? Além disso, a gente vai para o sexto segredo, que é o seguinte. A nossa querida Rainha é gente como a gente. E ela repetia sim looks. Inclusive, a gente vê aí historiadores que pegam ela com o mesmo look que ela usou há 15 anos atrás, sabe? Então, assim, não era o lookinho que ela usou, sei lá, estava lá no armário dela há pouco tempo. Não, ela guardava mesmo. E ela se bobear, repetia o look dela. Ou seja, ela estava sempre com o corpinho alinhado ali com sempre, né? Parecido, para ela conseguir guardar essas roupas e utilizar de novo. Então, achei isso bem interessante também, porque a gente se sente mais próximo, né? Mais humano. Ver que ela é mais humana e isso que importa. Bom, seguindo, a gente vai para o sétimo, que é que a Rainha, ela só usava tecidos que não amassavam. E um backstage aí, ela chegava, né? E via os tecidos, ela participava da criação dos looks dela. E ela esfregava assim na mão para ver se o tecido realmente não amassava, porque ela não usava, ela rejeitava os tecidos que amassassem, né? E aí, acabava que ela estava assim, porque é impecável. Olha aí, gente, como é que se você quiser ir passar credibilidade, é importante não só ficar passando todas as roupas, mas, isso é muito importante, mas também, na hora da compra, pensar em tecidos que são um pouquinho mais firmes, mais grossos, com corte mais reto, tricoline, toda alfataria, sempre vai te ajudar, ainda mais se você viaja e tudo mais, com uma rainha a ficar ali impecável, sem estar amassado. Muito boa a dica da nossa rainha. E, por último, ela pensava, né? Quando ela ia para algum evento muito importante, o look também tinha alguma ligação política ou simbólica. Então, por exemplo, uma visita à Irlanda histórica que ela fez, ela usou um look completamente alinhado à bandeira deles, né? Assim como ela fazia nos anúncios importantes, até de pandemia, ela colocava os brasões, enfim. Ela estava sempre pensando e usando ali o recurso da imagem pessoal, a vestimenta, como algo maior, né? Representando, trazendo mensagens, às vezes até subliminares. E é muito legal a gente usar a nossa imagem com intenção. Então, essa é a minha homenagem maravilhosa para a nossa querida rainha e dizer que ela vai fazer muita falta. Inclusive, eu acho que ela é uma inspiração em tantas áreas, né? Por que não também ser uma inspiração para você? Para você também ter as suas marcas registradas, para você também ter a sua... Se expressar aí no mundo, da sua maneira, representando bem quem você é. Ela provavelmente tinha muito autoconhecimento, né? Ou seja, ela sabia muito quem ela era, o que ela gostava, e ela trazia isso para fora, até porque aquele carisma que ela tem não ficava aqui só dentro, né? As cores faziam ela se conectar com todo mundo. Essas características que eu estou falando para você fazem até a gente... Ela ser inesquecível. Porque a gente vai olhar, às vezes, uma pessoa com lencinho, a gente vai lembrar. Então, seja essa pessoa também, que as pessoas que você tem a sua marca registrada, as pessoas lembrem de você, sem você estar ali fisicamente. Por alguma coisa que você usa, que você gere repetição para a sua marca estar no mundo. Porque isso é estilo pessoal. Nada mais é do que a gente colocar o que está dentro, na nossa imagem pessoal, e as pessoas reconhecerem, sem nem falar com a gente, muitas características nossas. E por isso que eu estou aqui para te dar dicas sobre isso, para você aprimorar aí essa parte de estilos pessoais. Então, fica mais aqui, que sempre tem vídeo sobre. E também vídeos no canal do Instagram, que também é muito legal. Me segue lá, se inscreve aqui, que eu estou sempre com novidades para você arrasar aí no seu dia a dia, com muito autoconhecimento. Beijão e até semana que vem. Beijão e até semana que vem.